Faltando colocação para a número 1, vai chegando o Good Doctor. Faltando os números 1, 4 e 8. Action Glory, Hayden e Zizi Marina. Vai chegando a Action Glory. Primeiro box pra ela, coloca-se. Aproximação da Zizi Marina. Vai chegando a Hayden. Vai ficando tudo pronto para a partida do quinto páreo. É o Placês começando agora, tudo pronto, todas colocadas. Vamos ao pulo de partida. Atenção. Oi, dada a partida para o quinto páreo do programa. Pela linha 1, ligeirinha. Action Glory tomou a primeira colocação. Vai sacando um corpo inteiro, um de luz, vantagem, avança. Good Doctor tenta a segunda colocação lá por fora por Chris. Avança aberta, tenta a terceira sobre Hayden. Vão se aproximando da curva de chegada e Action Glory. A cara branca tem a ponta. Mantém um corpo inteiro, um de luz, vantagem, contorna a curva de chegada e entram pela reta venal. Action Glory ponteia, mantém um e dois e três de vantagem. Aqui por fora vai avançando a competidora. La Blonde tenta lutar sobre Good Doctor. Na segunda colocação pisaram a seta dos 400 do vencedor. Na ponta Action Glory ela vai resistindo com o corpo inteiro. La Blonde pegada de canhota. Tomou a segunda colocação e encurta para cima da ponteira. A ponteira é Action Glory em frente às tribunas especiais. Ela mantém dois e três corpos de vantagem. A luta por enquanto é pela segunda colocação. Pisaram a seta dos 200 na ponta Action Glory. Essa largou e apagou a vela. Cruzam a faixa final. Action Glory, Good Doctor, La Blonde, por Chris, Gasosa e as demais. Vamos aguardar o placar. E aí boa informação trazida aí pelo Celso Afonso, o treinador Luiz Esteves, que confiava aí na boa atuação.